Chef Kids, oferecimento Miligrã Chef, máxima resistência e absorção na sua cozinha. Oi Maica, tudo bem? Meu nome é Martina e eu vou fazer uma receita de crepioca. Vamos começar? Primeiro, vamos pegar dois ovos, um de cada vez, vamos quebrar. E agora, o ovo natra as dez. Vamos mexer um pouco. São quatro colheres de tapioca, porque é por causa do ovo. Uma. Pronto, gente, agora vamos mexer. Mexe, mexe, mexe com a mão. 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 Pronto, gente, tem que ficar nesse ponto, ó. Agora vamos por o leite. E, gente, já vai tudo mexido. Se vocês quiserem pôr já no pote do leite ou no potinho, já pode ir. Põe tudo. Agora vamos pôr um pouquinho de sal. Desenrala, bate. Joga de ladinho. Desenrala, bate. Joga de ladinho. Agora vamos pôr o orégano. E, galera, tem que ser assim, ó. Pronto. Assim tá bom o de orégano. Gente, agora a mamãe vai me ajudar. Mãe, pode entrar. Oi, gente. Oi, Maica, pessoal de casa. Ó, estar com as crianças na cozinha é um momento muito especial. Mas lembrando, né, fogo, faca, alguns preparos. Sempre com a supervisão dos pais de um adulto pra cuidar desses pequenos. Martina, tá bonita a sua tapioca, hein? Quer dizer, crepioca, né? É. Vamos lá? Posso te ajudar? Então, ó, vou ligar o fogo. A gente tá usando uma frigideira antiaderente. E aí, o adulto... Galera, uma vez. Não pode usar panela. Tem que usar frigideira. Frigideira. Pra ficar baixinha a gente conseguir fritar. Calma. Aí a gente vai pôr um fiozinho de azeite. Vamos lá. Vamos pôr um fiozinho. Tá? Isso. Vamos pôr um pouquinho de azeite, ó. Misturamos. Tem que fazer assim, ó. Isso. Agora é hora de pôr... Você caprichou no orégano, hein, Martina? Você gosta? Gosto. É? Agora vamos lá. Vou pôr mais pertinho de você. E... Opa! Calma. Agora, ó, em fogo baixo, a gente vai deixar cozinhar um lado da crepioca, né? Gente, agora eu vou mostrar o prato que eu vou usar. Olha isso. Que lindo. Ó, e aí conforme ela vai cozinhando, a gente vai soltando a lateral, ó, bem certinho pra daqui a pouco virar, hora que ela estiver mais firminha, né, Martina? Gente, parece uma piscina, não parece? Parece uma piscina de orégano, né? Hã? Só se for. Gente, agora vamos pôr o recheio. Bora, mãe! Ó, antes a gente vai virar. Então mesmo que tenha um pouquinho de ovo aqui, ó, a gente escorre e aí vira a crepioca. E agora é hora de pôr o recheio. Vamos lá? Agora põe o presunto. Põe aqui em cima. Cuidado a borda da panela. Isso. E o brócolis? Isso. Aí, tá ótimo de queijo. Agora o brócolis. Brócolis. E olha só que legal, falar pro pessoal que a gente recheou só metade, né? É. Muito bem, Martina finalizou os recheios que ela gosta. Dá pra pôr um gorgonzola, frango. E aí dá pra criar um monte de recheios. Agora a gente vai dobrar ao meio e deixar dar uma leve douradinha de cada lado. E aí o queijo também vai derretendo, né, Martina? Agora a gente vai virar o lado dourado, o queijo derretido, ó. Olha que lindo, Martina. E agora é hora de empratar. Posso pegar aqui o prato? Pode. Vamos lá. Com cuidado que o fogo tá quente, eu vou fazer diferente daqui. Quentinho. Quentinho. Vou usar duas espátulas pra gente não amassar. Ó. Vamos pôr aqui. Gente, agora a gente vai pôr o de entregar, que é manjericão. Gente, a receita ficou pronta. E agora eu vou provar. Vamos lá, então. Vamos ver se esse queijo derreteu, Martina. Vamos, já é de turma. Oh, my God, olha isso. Gente, minha mãe distoriu minha carinha. É, mas é que manjericão é tempeiro agora. Olha isso. Vamos mostrar aqui, ó, as camadinhas. Eu amei. Gente, agora é a hora que eu mais gosto. Comem! Ótimo!